Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o top 3, aquele vídeo que eu pego as três coisas que eu mais usei durante o mês e trago aqui para mostrar para vocês, beleza? Se você é novo por aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal que você me ajuda demais, você que é antigo já curte também. Vamos lá, direto, hoje vai ser um top 3 diferentão, depois vocês vão saber porquê. Mas vamos lá, primeira coisa que é o top, na verdade hoje eu vou fazer do top 3, que é o que eu, enfim gente, o mais legal eu vou deixar por último, é isso. E aí a primeira coisa que eu vou pegar, me embolei né, mas eu vou entender, vocês estão entendendo. A primeira coisa que eu quero falar é essa necessaire, cara, na boa, depois que eu comecei a treinar, porque assim, na verdade eu treinava direto, mas a gente trocou de academia e agora a gente, às vezes, toma um banho na academia para poder emendar em outra coisa, algum outro compromisso. E cara, essa necessaire, ela me... Foi eu que tiver, depois? Essa aqui? Não. Não, essa aqui, opa, essa aqui não foi não. A que você me deu uma, mas a que você me deu já morreu. E é exatamente por isso que eu achei essa aqui muito boa, por quê? Porque ela me deu uma, uma vez, só que a parte de dentro, tipo, da que você me deu, o forro descolou todo. Vai reclamar do presente que eu dei. Não, não estou reclamando, eu estou dizendo o que aconteceu com o presente que você me deu. Eu usei muito, eu ainda estou usando, ainda uso a que você me deu, só que ela está guardada lá no banheiro. E aí, enfim, essa daqui que eu uso para levar de um lugar para o outro, porque por ela ser de couro, cara, muito bom. E assim, dá para você usar as para... Assim, ela molha, a outra que ela me deu era de tecido, aí ficava molhada. Essa aqui, ela molha, você passa um pano na toalha, ela seca e fica muito melhor para guardar na mochila, sabe? Porque eu não vou guardar nada molhado, porque, né, você passa a toalha e ela logo seca. Essa daqui, eu não lembro de onde é, sinceramente, eu não lembro, mas esses dias eu vi uma muito parecida na Zara. Então, fica a dica, vá na Zara, essas pochetes, ou em qualquer outro lugar, enfim, pochetes não, gente, isso aqui é necessaire. Uma necessaire, cara, muito boa e ajuda muito para a viagem, não ficar com as paradas espalhadas. Ou se você também é de treinar e leva as coisas para a academia e fica levando tudo separado. Gente, esses dias eu vi um cara tirando dentro da mochila uma sacola de mercado. O cara tirou uma sacola de mercado com um shampoo enrolado, gente, pelo amor de Deus, cara. Alguém precisa avisar ele que não está legal. Como eu não tinha intimidade, estou avisando aqui, quem sabe ele não estava nesse vídeo. Mas é porque ele deve ficar com medo de o shampoo abrir e mesmo que ele tivesse uma necessaire dessa, ele deve ficar com medo de abrir e dar ruim risco e cair. É, porque tem shampoo que cai mesmo. Não, quando eu tenho algum shampoo assim, eu pego aquele durex grosso e eu boto na ponta e leva. Então, aí fica a melhor dica. Então, ó, gente, se você tem medo de colocar um shampoo, alguma coisa que vai abrir dentro da necessaire, o que eu faço é, eu pego um durex, esse durex grosso, tem um monte aqui por causa da mudança. Esses dias eu até fiz isso. Eu peguei, tinha um que é a tampa, eu falei, cara, isso vai abrir. Aí eu peguei o durex, colei ali e pronto, não tem problema. Na hora de usar lá, você descola, depois você cola de novo. Com o tempo perde a cola e você troca e bota tudo durex, beleza? Esse é o top 3 de hoje, uma necessaire de couro, que ela vale muito a pena. Top 2 é... Tcharam! Gente, essa calça. Maluco, essa calça aqui, ela fez parte do meu corpo esse mês e provavelmente vai fazer o próximo mês também. Ela é uma calça de estroide. Eu vou mostrar uma foto aí do lado melhor. Mas assim, cara, uma das paradas que me chamaram muito a atenção nessa calça e chama muita atenção onde eu vou. Às vezes, esses dias eu fui... Olha, eu fui fazer um trabalho no Rio Sul, até que eu mostrei lá no Instagram. Você que me segue lá no Instagram, diz se você viu esses trabalhos que eu fiz lá no Shopping Rio Sul aqui do Rio. E aí, muita gente ficou me perguntando, porque eu fui numa loja de sapato lá, na Mr. Cat e tal. E aí, eu fiz um vídeo lá pra eles mostrando o sapato e muita gente ficou me perguntando se eu tinha customizado essa barra aqui. A parte da bainha da calça. Galera, não customizei, cara. Eu comprei essa calça sim. Eu lembro que, cara, eu fiquei louco. O dia que eu experimentei essa calça, eu fiquei louco, porque a barra dela é muito maneira. Eu vou mostrar aí mais de perto melhor pra vocês. E, cara, essa calça aqui, ela praticamente fez parte do meu corpo nesse último mês. E ela é jeans ácido, que é o que vai estar em alta agora na moda feminina no verão. Ou seja, vou usar. É, masculino também. Não, você não vai. Priscila já usou essa calça. Eu vou botar uma foto aqui. Você tem foto? Deve ter, né? Deve ter. Eu vou botar uma foto aqui do lado, Priscila, com essa calça aqui. Com a minha calça. E é isso, hein, gente. Verdade. Foi bom você ter falado. Essa lavagem ácida, jeans ácido, isso vai estar em alta pro verão 2020. Logo, logo vai ter vídeo aqui no canal falando das tendências pro verão 2020. Então, ó, já tem uma peça. Próxima, que é, foi qual? Ah, essa daqui. É o top 3. Top 1, na verdade. Essa, a NCC foi top 3. A calça foi top 2. E o top 1. Que, galera, isso aqui. Gente, na boa, cara. Isso aqui foi vida. Enfim, galera. Essa mochila é muito maneira. Eu já mostrei essa mochila aqui no canal. No vídeo de como ser um adolescente mais estiloso. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição do vídeo. Mas eu vou mostrar essa mochila aqui nesse vídeo também. Cara, o que eu mais curti nessa mochila é o seguinte. Que ela tem um espaço pra colocar o laptop aqui dentro. Tá vendo, ó? Isso todas as mochilas têm. Isso aqui, nada demais, nada diferente. Mas o que eu curti muito nela é que dá pra você pegar o laptop por fora aqui, ó. Tem um zíper aqui, ó. Que dá pra você pegar do lado de fora. Eu acho que eu tenho um take melhor dessa mochila e eu vou deixar aí. E aí dá pra, sabe? Pega o laptop aqui. Ela tem várias divisões aqui por dentro. Ela é bem acolchoada. Gente, eu levo muito peso dentro dela. Quando eu vou gravar no YouTube Space, eu vou com ela. E eu levo muita coisa. E, cara, a costura dela tá perfeita. E o que eu acho mais legal nela, isso eu não tenho no take. Mas é isso aqui, ó. Ela tem essa faixa aqui. Eu vou mostrar aí do lado o que que faz essa faixa. A gente encaixa ela. Às vezes, quando eu vou pra algum... Lá pro YouTube que eu tenho que levar a mala. Que eu levo roupa pra caramba pra poder gravar lá. E aí, ele encaixa ali. Gente, isso aqui é perfeito pra viagem de avião. Eu ainda não viajei com ela pra longe, mas enfim. Cara, perfeito. Você não fica com aquela mochila caindo. Cara, gostei demais dessa mochila. Valeu, Tule. Pode mandar mais, tô querendo. E agora, por que que eu falei que esse vai ser um top 3 diferentão? Porque eu quero dar umas duas dicas. Então, ele é um top 3, mas na verdade ele vai ser um top 5. Cara, eu não posso deixar de falar sobre um seriado que eu tô assistindo. A gente tá assistindo... A gente tá viciado. A gente tem ido dormir duas ou três horas da manhã assistindo. Saiu o trailer da terceira temporada. Já saiu o trailer da terceira... Cara, sabe qual é o seriado? É o Vis-a-Vis. Vis-a-Vis, eu acho que é assim que fala. Não sei se é Vis-a-Vis ou Vis-a-Vis. Vis-a-Vis. Ah, enfim, gente. Esse seriado, eu vou deixar o banner aqui do lado. Cara, gente. Esse seriado é muito bom. Mas pensa numa pessoa pra fazer merda. A pessoa só faz merda. É a Macarena. Gente, mas assim, é muito bom. Esse seriado, ele é um seriado espanhol e ele passa na Netflix. E eu tô realmente surpreso porque a galera da Espanha, eles estão fazendo vários seriados irados. A Casa de Papel é deles. Tem o que a Priscila assiste também, as telefonistas. Elite também, a gente assistiu, é deles. E agora o Vis-a-Vis. Mas cara, Vis-a-Vis, gente, são duas temporadas. Tem episódios pra caramba. Ao todo, acho que são 28 episódios. E agora já foi confirmada a terceira temporada. Se você ainda não assistiu esse seriado, assista. A gente ainda não acabou. A gente tá indo dormir 2, 3 horas da manhã direto assistindo. E cara, ele é o seriado que todo episódio acontece muita coisa. E acontece muita coisa diferente. Eles não ficam chocando, sabe? Não ficam enrolando. Não é estilo The Walking Dead. Eu assisto The Walking Dead, galera. Mas The Walking Dead a gente sabe que é isso, né? É uma enrolação do cacete pra acontecer um negócio. É uma temporada. Agora, o que acontece em uma temporada de The Walking Dead, acontece em um episódio de Vis-a-Vis. Resumindo, é isso. E a outra coisa que eu quero indicar aqui é uma música que eu tô pirando nessa música. Gente, eu escuto essa música praticamente o dia inteiro. O nome da música é Dance Monkey. A música é de... Qual o nome da mulher, gente? Que eu esqueci. Tony's and I. Mas na verdade, acho que o nome dela é Tony's... Watson. Watson. Eu vou deixar escrito aqui na tela. Cara, essa... Você conhece a música? Não. Não? Deixa eu botar um pedaço aqui. Nunca ouviu? Não, não lembro. Cara. Gente, quando eu tô na academia, eu coloco essa música e tipo, sabe? Eu vou pra outro lugar. Essa música, ela tem o poder de me teletransportar, sei lá, pra outro lugar. Correr com ela. Eu gosto muito. Ela é uma cantora australiana. Tipo, cara, muito bom. Dá uma olhada e... Eu fui ver um show dela pelo... Pelo WhatsApp é ótimo, né? Pelo YouTube. E assim... O que foi? A bataca não foi. Tá queimando. Vai lá. Tá, mentira. Não... A outra cena aqui e esquece os troços no forno. Mas enfim, gente. É isso. Esse foi um top 3 diferentão. Acabou sendo um top 5. Mas diz aí. Se vocês quiserem, todo mês eu posso indicar também o seriado que eu tô assistindo. A música que eu tô ouvindo. Ou o livro. Eu gosto dessa parada cultural também, beleza? Então é isso. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!